Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinite, Dux, metalizado do Banco de Brasília, BRB Card. Tem novidades, se torna aí realmente o maior cartão do Brasil e para chegar a derrubar esse cartão, realmente os demais cartões terão que lançar produtos serviços melhores que o do BRB, mas está muito distante, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. Os dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, o BRB Card Visa Infinity Ducks de metal, metalizado, do Banco de Brasília. Realmente ele se consolida em ser o cartão número um do país. Um dos maiores do mundo, o BRB Card, o BRB Visa Infinity Ducks de metal. O BRB lançou o mais novo benefício no seu cartão, agora confirmado todos os benefícios do Visa Infinity Ducks de metal. Vamos conhecer então todos os novos benefícios que o cartão acabou de lançar. Mais um, sabe qual é? O Priority Pass. Exatamente, o Priority Pass é um programa de salas Zips, onde você tem acesso ao cartão através do seu cartão Ducks, além do Lounge Key, também ao Priority Pass e também as salas BRB Club em Brasília. Dando ao cartão, além disso, mais o que eu vou trazer aqui agora, o cartão se tornando aí o número um consolidado no Brasil. Os pontos do cartão é 5 pontos a cada 1 dólar gasto no lançamento do cartão por 12 meses. E logo depois, 4 pontos por dólar gasto, junto ao programa de fidelidade do BRB Card. Além disso, você tem aí os pontos que nunca expiram junto ao Visa Infinity Ducks. Os pontos podem ser trocados para os programas Latam Pes, Smiles, TudoAzul e InMais também. Em latim, Ducks significa líder e este cartão foi criado para proporcionar aos seus clientes premium do BRB exclusividade única. O cartão te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key, sendo para o titular e para os adicionais. E 3 convidados por ano também junto ao Lounge Key. Já no Priority Pass, você tem acesso ilimitado titular, os adicionais e 3 convidados também por ano, totalmente grátis. Além disso, o cartão tem uma exclusividade, um aplicativo exclusivo somente para este cartão Dunks de Metal. O cartão tem um atendimento exclusivo, concierge 24 horas, 7 dias por semana, totalmente grátis, somente para este cartão Visa Infinity Dunks de Metal do BRB. O cartão proporciona para você também acessos às salas, aos lawns do BRB em Brasília, totalmente grátis. Tanto para o titular, quanto para os adicionais. Você entra totalmente grátis e com convidados também. O cartão é metalizado com acabamento premium e você pode substituir até 8 cartões adicionais junto ao seu cartão do BRB. Lembrando que no primeiro ano, a anuidade é isenta para o titular e para os 8 adicionais. Já no segundo ano, a anuidade deste cartão é R$ 1.500,00 para o titular e 50% de desconto para os adicionais. Lembrando que você pode fazer parte do clube de vantagens do BRB usando o cartão com gasto igual ou acima de R$ 15.000,00. Você isenta a anuidade do cartão também. Junto ao mundo de pontos do BRB, vantagem, você pode ter aí também cashback isentando a anuidade do seu cartão. Agora veja todos os benefícios que este cartão tem para você. Sala VIP no programa Lounge Key Ilimitado. Titular, adicionais e 3 convidados. Sala VIP no Priority Pass. Titular, adicionais e 3 convidados inteiramente grátis. Concierge. Free Valet Restaurante e Shopping. Visa Luxe Hotel. Veículo, locadora, perda ou roubo de bagagem. Serviço de assistência em viagem. Emergência Médica Internacional. Digital Doctor. Atraso de bagagem. Atraso de embarque. Perda de conexão aérea. Proteção de compra. Proteção de preço. Saque emergencial. Cartão emergencial. Cancelamento de viagem. Garantia estendida. Esses são os benefícios que o cartão Visa Infinity de metal BRB Ducks traz para seus clientes. Premium de altíssima renda junto ao Banco de Brasília. Gente, está aí para vocês o primeiro cartão agora completo no país. Um cartão único que te dá acesso ilimitado junto às salas do Priority Pass do Lounge Key. Para o titular, adicionais, 8 adicionais e também 3 convidados por acesso. Além disso, o cartão também te daria 5 pontos no primeiro ano e 4 pontos nos demais anos. Muito top, show de bola, um cartão realmente premium e além disso o design do cartão metalizado. Muito bonito por sinal. Gente, está aí para vocês a novidade do BRB lançando então os acessos ilimitados junto ao Lounge Key e Priority Pass. Está certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vem na nossa nota aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, iniciante pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.